O drone Chasing F1 Fish Finder é um pequeno barco em forma de boia, controlado via Wi-Fi, que ajuda a encontrar peixes debaixo de água. Um verdadeiro parceiro de pesca. O dispositivo dispõe de quatro propulsores que permitem que se mova para a frente, para trás, para os lados e que gire no local. Como a parte amarela permanece acima da superfície, o utilizador consegue sempre saber onde se encontra o drone. Ainda assim, e graças à unidade GPS, os utilizadores podem também ter acesso à localização do F1 através da aplicação. Para procurar peixes, o utilizador tem de instruir o drone a baixar uma câmara de um compartimento na parte inferior. A câmara de chumbo, conectada a um cabo elétrico, consegue atingir uma profundidade máxima de 28 metros. A aplicação permite também que o utilizador tenha acesso às imagens facultadas pela câmara, à profundidade e à temperatura da água. A energia do drone é assegurada por uma bateria de lítio que dura de 4 a 6 horas por carga. O F1 Fish Finder já está disponível por cerca de 590 euros. Ainda assim, e a gente vai ter acesso ao controle da 4 a 6 horas por carga. A gente vai ter acesso à localização do F1.